Vamos ao vivo com o Alfredo Neto agora? O Alfredo volta com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de dois casos de estupro de vulneráveis aqui em Três Lagoas. Bom dia novamente pra você. Conta pra gente, Alfredo, esses casos foram registrados na delegacia aqui em Três Lagoas? Isso mesmo, Ana. Bom dia novamente pra você e pra todos. Casos registrados ontem na DAND, Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde investiga esse caso a partir da instalação de inquérito. Ana, ontem duas mulheres procuraram a delegada de plantão pra poder registrar o boletim de ocorrência após o primeiro caso. São distintos, não tem ligação nenhum com o outro, apesar de terem ocorrido no mesmo bairro. Só que um fato aconteceu na residência e outro caso aconteceu numa instituição de ensino. O primeiro, uma garota de 9 anos, uma criança de 9 anos, perdão, acabou sendo vítima de violência sexual e a mãe acabou sendo informada pelo Conselho Tutelar do fato e foi orientada a procurar a delegacia e registrar o boletim de ocorrência. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso teria ocorrido no dia anterior, na terça-feira, no dia 21. Mas a mãe só tomou ciência e foi orientada a procurar a delegacia na quarta-feira, dia 22. Aí, Ana, outro caso também ocorrido no mesmo bairro que a gente precisa preservar por conta do fato ali poder expor as crianças. Outra criança, outra menina de 10 anos, teria sofrido uma molestação sexual, um abuso sexual numa escola. A mesma teria procurado a direção, direção essa que ligou para a avó, a avó que pediu para a mãe ir até o colégio, aonde a mulher foi informada e posteriormente procurou a delegacia. Para a mãe, a criança apenas tinha dito que uma outra pessoa foi dado um nome, teria passado a mão na criança. O caso vai ser investigado como trata-se de criança, não tem muitos detalhes da forma que ocorreu, mas o caso foi registrado e já segue investigado pela DAND, a Delegacia de Atendimento à Mulher. Casos esse ano que há tempos não noticiamos, alguns meses aí víamos que havia dado uma acessada, mas voltou a ser registrado entre as lagoas. E o fato que chama atenção que foram dois de uma única vez. E agora a gente espera a apuração da polícia para entender como que foi esses casos de estupro de vulneráveis e como aconteceu e quem são os autores e quais serão os dizeres aí da justiça perante a esses investigados, caso sejam identificados e levados para o inquérito policial para responder pelo crime praticado, Ana. Que absurdo, né, Alfredo? Lamentável, repugnante esse tipo de atitude. O Alfredo, mas a gente fala agora de um menor de idade, um adolescente que ficou internado por um homicídio, ele ameaçou a própria mãe de morte durante furto de um botijão de gás, é isso mesmo? Isso mesmo, Ana. Um anjo, como é chamado no jargão aí popular, garoto esse de 15 anos que já foi internado na UNEIT Aurora, aqui em Trasagoas, pelo crime de homicídio por matar outra pessoa. Esse cidadão, esse adolescente, acabou sendo liberado dessa internação, voltou para a casa da mãe, aonde passou a dar trabalho. Lá, passou a furtar os objetos da casa e também a agredir a mãe e ameaçá-la. A mulher contou na terceira delegacia de polícia civil que não aguenta mais as torturas psicológicas e físicas sofridas pelo filho e na data de ontem, no período da manhã, o mesmo para usar drogas teria furtado o botijão de gás da casa dela e ameaçado, dito que a mataria, com medo por conta da periculosidade do jovem, a mulher procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Agora é a vara da infância e juventude que vai analisar o caso, já que recém saído da unidade educacional de infratores juvenis à UNEIT Aurora, o jovem de 15 anos que já está aí no seio familiar, ao invés de ter se reeducado dentro desse local que serviria para isso, na verdade saiu ainda piorando, saiu dando trabalho para a família, ameaça na família e por conta do uso de entorpecentes, praticando furtos dentro da residência e colocando a integridade da própria mãe em perigo. Se a própria mãe já está com medo do filho, imagine a sociedade que vai ter que cruzar com esse jovem rapaz.